Por onde você for, se for pelos trilhos Pra onde você for, se for vou contigo Convicto Por onde você for, se for pelos trilhos Pra onde você for, se for vou contigo Me aproximei, tentei a sorte Convicto Preciso confessar, bem lá no início O seu temor venceu, por um curto período Me aproximei, tentei a sorte E você vem me salvando a cada dia Me aproximei, tentei a sorte Convicto Convicto Me aproximei, tentei a sorte E você vem me salvando a cada dia Por onde você for, evitar os conflitos Me aproximei, me aproximei, tentei a sorte Convicto 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 Amém